O presidente Jair Bolsonaro participa hoje em Florianópolis, Santa Catarina, da formatura de novos policiais rodoviários federais. Vamos então ao Palácio do Planalto conversar com a repórter Luciana Colares de Holanda, que traz também outras informações da agenda do presidente. Bom dia, Lu. Oi, Renata. Bom dia pra você. Bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. Eu começo com a agenda do presidente aqui no Palácio do Planalto. Agora de manhã ele recebe o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, e Salim Matar, secretário especial de desestatização, desinvestimento e mercados do Ministério da Economia. Às quatro da tarde ele já vai estar em Florianópolis, Santa Catarina, e olha, essa é a primeira visita que ele faz à cidade desde que assumiu a presidência da República. O presidente vai participar lá em Florianópolis de uma aula magna do curso de formação dos 1.160 novos policiais rodoviários federais que vão atuar em todo o país. E ele também inaugura um novo estande de tiros da academia. E Renata já tem um instrutor lá à disposição do presidente caso ele queira praticar tiro no local. À tarde o presidente retorna pra Brasília. E ele assinou uma medida provisória que permite a renegociação de dívidas tributárias. Essa é uma norma que já existe há mais de 50 anos e nunca havia sido modificada. Vamos ver na reportagem. Um estímulo para que devedores fiquem em dia com a União. A medida provisória do contribuinte legal substitui os parcelamentos especiais conhecidos como refis. A ideia é que a nova forma de refinanciar dívidas mude a relação do Estado com o contribuinte. É uma verdadeira mudança de paradigma de uma relação de confronto para uma relação de cooperação. A medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro prevê desconto de até 70% sobre o valor da dívida no caso de pessoas físicas, micro ou pequenas empresas. Esse percentual só pode atingir os juros, as multas e encargos. É possível fazer o pagamento em até 100 meses com carência para o início da quitação. A expectativa do Ministério da Economia é que a medida contribua para a regularização de quase 2 milhões de contribuintes, cujas dívidas ultrapassam 1 trilhão e 400 bilhões de reais. A MP também pode ajudar a reduzir o número de processos de cobrança que tramitam na justiça e na esfera administrativa. É mais uma medida desse governo, que trabalha em equipe, que visa atender os anseios de muitos. Não só quem tem alguma dívida, bem como quem queira empreender. A MP também pode ajudar a reduzir o número de processos de cobrança que tramitam na justiça e na esfera administrativa. Obrigado.